Eu sei, tô demorando pra fazer o tutorial, mas tem motivo, porque antes da gente fazer um Bottle Man de X, vamos entender um pouquinho mais sobre o Bottle Man de X pra fazer o tutorial depois, galera? Porque como dá pra perceber, esse camarada aqui tá em outro patamar em comparação à versão Baby, por assim dizer, dele aqui, né? Então a gente tem que fazer as devidas análises, mostrar o que tem de novo, e aí sim a gente vai estar em um âmbito melhor pra gente analisar e poder fazer o tutorial em breve aí. Não se preocupem, ele vai sair, mas primeiro vamos fazer a análise do Leviassoda de X, poxa. Como vocês lembram, o primeiro Leviassoda tinha essa questão de ser um tipo poder, só que com grande armazenamento. Ele não é rápido, ele apenas é forte e tem bastante munição pra atirar. Tanto é que o gatilho dele é bem travadinho, dentro dessa decadência bem lenta de tiros, mas pra equilibrar a forcinha dele. E, né, lá essas coisas, até que é decente. E é isso aí, o Leviassoda, ele é ergonômico sim, então tem como ficar bem à vontade pra ele partirar. E é isso. Esse é o primeiro Leviassoda. Mas o bagulho desanda quando a gente pega o Leviassoda de X. Primeiro vamos desmontar ele, porque sim, ao contrário do outro núcleo, ele desmonta. E vamos lá analisar as pecinhas, depois montar e falar do conjunto todo. E como dá pra ver, não é pouca coisa não que tem pra gente falar. Vai começar pela cabeça do Leviassoda aqui. Tem a cabeça do próprio Leviatã em si, que eu fiz estrutura e tudo mais. Teve que pintar a tampa nova da bebida de soda amarelada, que combinou bastante até. Achei que ficou legal. Detalhes da boca, pintura de olho, adesivo e o pescoço aqui da cabeça. Pra ela ficar apoiada num lugar específico. O gatilho dele, que tem até um pezinho pra apoiar. Porque esse gatilho assim ó, é algo que eu vou explicar bastante na hora de fazer também do tutorial. Porque esse gatilho é muito melhor pra gente fazer apoiando o dedo. Porque ele vai ser muito melhor pra você pegar e atirar. Independente do tipo de Boromain. Se for um Boromain caseiro, é melhor você botar isso aqui. Se você não for conseguir botar uma mola pra fazer ele voltar sozinho. Pra fazer esse aro aqui pra você encaixar o seu dedo. E também pode ressaltar que ele é bem comprido, né? Um gatilho bem compridão. Porque o núcleo do tipo de poder dele também é bem compridão. É uma garrafa praticamente. É uma pitula. Tão grande. Tem esses espaços aqui que são específicos pra ficar montado com os braços dele. Aqui o buraco pra rosquear o gatilho. Aqui as presilhas, né? Pra tirar e elas dão uma leve apertada. Se você apertar, ela fica mais forte, tira. E é isso. É grandão. Ah, e aqui tá um espaçamento pra encaixar os pés dele aqui. É uma base até que larguinha, né? Os pés aqui voltados pra cá. Não é tão largo aqui pra trás, mas eles dão uma sustentabilidade boa sim. E ele rosqueia, né? Que é a tampa aqui. E vai. Ele funciona bem. Também não são pés muito altos, mas não são totalmente voltados pro chão. Tipo um... Como é que é? Um... Caraca, eu esqueci o nome. O... Como que eu esqueci o nome do... Life of Guardian. Life of Guardian. Caraca, como é que eu esqueci o nome do Life of Guardian. Meu Deus do céu. Aqui que o bagulho ficou outro nível. Porque os braços aqui, ó. São fundidos a... A magazine dele. A magazine já... Do leve a solda. Que ele tem desde a primeira versão, né? Pra armazenar bastante munição e tudo mais. Tem aqui os buracos pra encaixar do núcleo, nesses pinos aqui. Da lateral. Mas... Tem uma coisinha. Ele tem dois canhões aqui, ó. De armazenagem pra duas tampas cada. Um canhão de armazenagem aqui com o GX aqui. E o leve a solda. Cabe em duas tampinhas. Acho que no máximo três se... Sobressair uma bem aqui na pontinha. Mas em específico pra essas tampas aqui. Essas tampas aqui que são mais pesadas. Podem terem silicone aqui dentro. E elas ficarem... Terem uma massa, uma densidade maior do que tampinhas comuns. E elas serem mais pesadas. Dando mais impacto. Não vão voar tão rápido. Mas... Vão bater com força. Sendo assim, duas tampas pesadas. Pra cada um dos canhões ali. Sendo o último recurso do leve a solda. Pra acabar com o ovo dele de uma vez por todas. Também tendo aqui mais outras cinco tampas em laranja. E vale ressaltar esse modelo de tampa aqui. Porque esse modelo de tampa. É exatamente o mesmo modelo de tampas. Da grossura de um Boromain comum. Ou seja. Esse núcleo dessa vez tem compatibilidade com tampas que Boromains. No padrão do Tata Cara Tome. Podem atirar. Tanto quanto as tampinhas menores. Ou seja. É praticamente como se fosse um núcleo padrão de Boromain. Só que caseiro. Ou seja. Todo tipo de tampinha vai ali. Até mesmo essas mais ranhuradas. Que podem desgastar o núcleo da Tata Cara Tome. O seu núcleo caseiro não vai desgastar tanto assim. E vai poder atirar essas tampas até assim. Sem muitos problemas. Só não podem ser tampas muito molengas. Porque senão. Elas vão entortar. E aí sim vão acabar com o seu núcleo. Mas. Se forem tampas duras. Eles vão lançar sem muito problema algum. A não ser a potência e a pressão do núcleo. Depois de dar uma explicação breve aqui. Sobre a propria via solda em si. Vão a montagem. Pegamos aqui. Rosqueamos as peças. Tenho certeza que tá bem rosqueado. E alinhado. Em seguida o gatilho. Fechamos ele todo aqui pra trás. E aí vamos rosqueando. Até ficar. Certinho. Até o final. Tranquilo. Opa. Luiz Edson aqui. Então. Acaba que. Não gravou a montagem inteira do Boromain. E eu. Não consegui. Pegar. De novo. Outra gravação. Dele montado inteiro. Então. Vamos logo pra parte. Dos tiros. Vai. Por causa que. Não é tão difícil montar o Leviassosa. E também vai ser melhor explicar isso. Na hora do tutorial. Hein. Bora meter bala. Mas Pedro. Se ele é um Boromain de X. Ele tem uma Star Beast Armor. Certo. Ele pode virar uma. Estátua pra ter. Ser guardado. Não é? Sim. Esse cara. Consegue virar uma estátua. E eu vou mostrar pra vocês. Como é que ele vira. Primeiro. A gente descarrega ele. E deixa as tampas de lado. Sobrando só uma. Que vai ser pra montagem dele. Removemos aqui a cabeça. Os braços. As pernas. E o gatilho. Pegando aqui. Dessa forma. Aí nós temos a garrafa núclea bem. Removemos a tampa da bebida. Daqui de cima da cabeça do Leviassosa. E rosqueamos ela. Bem aqui. E tá. Pronto. Bebida. Leviassosa de X. Aqui a garrafa núclea. Aí nós podemos pegar aqui. Duas das tampinhas. De preferência essas aqui. E guardar. Bem aqui. Agora com o que sobrou. A gente monta. O nosso dragãozão. Pegamos os pés. E montamos a tampinha. Bem aqui. Aí em seguida. Pegamos os magazines. E recolocamos eles. Aqui nos seus devidos lugares. Bem aqui. Tem certificação que eles estão bem presos. A gente vira. E encaixa. Bem aqui ó. Desse jeito mesmo. Aí. Pegamos o gatilho. Botamos ele aqui pra trás. Viramos bem assim. E entortamos. A... Pra fazer uma cauda. Você pode tirar os... Os canhões de armazenamento daqui. Caso seja difícil né. Tô falando... Tô falando como se fosse vender esse negócio. Mas enfim. E por fim. Encaixa. A cabeça. Bem aqui. Essa é a Star Beast Armor. Do Leviassoda. Ele lembra bastante. Um uso. Iverns. Aqueles dragões que tem asas. Direto com os braços. Lembra bastante isso. Só que um camarada no Instagram. Me deu a ideia dele ser... Dele simbolizar. A constelação de Citos. As baleias lá e tudo mais. Que teve até em MetaFight. E eu achei uma ideia bem legal. Eu acho que eu vou botar o Leviathan sim. Pra simbolizar a constelação de Citos. Embora ele não seja uma baleia. Mas muitos falam do Leviathan ser uma baleia. Então... É. Até que dá pro gasto. E eu gosto... Opa. E eu gosto um pouco da ideia. Bacanudo. Eu optei por fazer uma pequena pista né. Uma gambiarra com uns cadernos aqui. E... Tá aqui o Leviassoda. Vamos lá. Ready cap. Bottle battle. Go. Tá. Poxa. Só foi uma. Ok. Só foi muito alta. E botou uma tampa aqui pra mim. Então... Mais um tiro duplo. Antes de eu usar o... Último recurso. Ahn. Gol. Aí duas uma vez. Boa. Aí eu pego e recarrego. Vim aqui assim. Desse modo. Aí encaixo uma. Encaixo a segunda. E... Meto bala. E eu errei a bala. Então por isso que tem o segundo. Magazine. E agora que... Já é as últimas duas tampas. Eu vou aproveitar e fazer aquele mesmo truque que o... O... Como é que é? O que é? O Pepe Jacks faz. Que é de... Eita. Pera aí. Aí eu travei o gatilho. Bosta. Destravei. Ufa. Ok. Ahn. Vamos lá. De girar. E... Ah. Não foi. Vamos com mais uma tampa aqui então. E a pesada. E aí a gente vai ó. Acertei tudo menos a droga do... Do alvo. Só mais um então. Porque as tampas estão voltando aqui pro meu lado. Tem uns que voltaram. Vamos só tentar atirar mesmo. Deixa eu ver. Vocês viram isso? As duas desviaram, velho. Esse é o problema. Ele é forte. Mas não tem mira. Ok. Agora eu vou fazer um boliche. E vou fazer uma mescla de tiros com... As tampas maiores. E as tampas pesadas. Vamos ver no que vai dar. Tapa pesada. Tapa grande. De... Desce. Desce. Aí. E vamos ver. Deixa eu ver só. Caraca. Saiu até a tampa da... Do... Da cabeça. Esse aqui voltou então. Bora guardar. Tá bom. Tapa pesada. Tampa normal. E... Mira. Ai. Bateu aqui no caderno. Droga. Pera aí. Tampa pesada na frente. Tampa grande atrás. E... Aê. Caraca, filho. Pô. Bora lá. Será que eu consigo derrubar as duas últimas? E... Vai. Boa. Vou deixar por aqui porque já foram as três citativas, eu acho. Será que ele é tão impreciso assim? Deixa eu ver. Não. Ele foi preciso na tampa do... No alvo do meio. Pô. Ele não é tão impreciso. É. Ele não é tão impreciso. Interessante. Bom. É isso. Essa foi a review do Leviassola de Exo. Eu gostei muito do processo de evolução que eu fiz com... Isso daqui. Pra ele virar isso daqui. Ele ficou bem mais forte. Bem mais potente. Bem mais ergonômico mesmo que... Também eu fiz ele na minha medida. Eu fiz ele pra eu segurar... Aqui ó. As duas mãos. Que eu alcanço aqui o gatilho. E segurar com os magazines. Eles são confortáveis. Eles são... Assim ó. Dá pra você pegar desse GT. É auto intuitivo. Você pegar e juntar suas mãos aos magazinesões. Pra poder atirar com ele. Não dá pra fazer isso aqui com uma mão só. Porque é bem... Bem muita pressão. Dá pra fazer tudo também com os braços meus soltos. Mas... Ele é bom. Sim. Ele dá pra atirar. Ele é bom de usar. Ele não é uma coisa mais precisa do mundo. Mas se você mirar muito bem. Ele vai com certeza destruir o alvo dele. Vale lembrar também que aquelas tintas maiores. Elas não estão cheias. Pelo contrário. Estão um pouco vazias. O que é bom. Porque isso pode ajudar pra tipo... Quero deixar eles mais pesados. Vou botar água ali. Dá pra resolver. Um alvo mais pesado. Pra poder botar pra... Os bidamãs mesmo. Já que eles usam bolas de vidro. Eles são uma munição mais pesada. E mais... Tente. Então são bons alvos. Eu posso utilizar. Mas aqueles dois ali ó. Estão com tinta. Os dois menores estão com tinta. Sim. Não se preocupem. Eu vou trazer o tutorial. Até porque eu só precisava mostrar ele. Pra vocês saberem. Como é que é a questão dos próprios Boromans mesmo. Como é que é a estrutura de atirar com eles. Mas vai ser variado. Até porque... Temos um tipo Speed. Vindo aí. Não. Ele vai ter só review mesmo. Mas... O tutorial de tipo Speed talvez saia né. Mas por enquanto... O tipo poder é que vai predominar. Porque o que vocês pediram... É um tipo poder pro tutorial. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esqueça aí se vocês gostaram também. Dá um joinha. Compartilhar pro povoado e tudo mais. Mas enfim. Me despeço por aqui. E... Até mais.